Essa foi a cobertura do 10º Fórum de Mineração da UFPE. Se inscreva no canal e não perca todo o nosso conteúdo. Olá pessoal, estou aqui com o meu amigo professor Carlos, aqui no 10º Fórum de Mineração da UFPE. Professor, muito obrigado pela participação no podcast da mineração. Eu te agradeço o convite. Carlos, você está participando agora como professor efetivo aqui no fórum, né? Como é que está essa emoção, né? E como é que está sendo essa participação? Olha só, eu estou muito satisfeito, né? Você está aqui no curso, onde você tem um salão extremamente muito grande. Eu trouxe o dinheiro de Mineração da UFPE. Porque o resultado dessa reunião, desse evento, é um evento organizado. O trabalho de Mineração da UFPE é um nível muito grande. É um nível de Hansel que é o mundo. O trabalho de Mineração da UFPE, é um nível de Hansel que é o mundo. Ele é um nível de Hansel que é o nível da UFPE, trazendo tantos, tantos temas relevantes. Nós somos o nosso setor de Alô. E nós somos o Brasil querido. Nós somos o futuro o Brasil. E nós somos o Brasil. Nós somos o Brasil. Nós somos o Brasil, vamos falar com o nosso professor aqui. Eu acho que o Brasil quer ser isso. Carlos, esse evento está também não só presencial, mas também essa parte líquida. Isso é muito importante para os funcionários que não puderam vir e estar participando, na verdade? É, realmente a gente está vendo também uma adesão importante de profissionais que não puderam estar presentes aqui, mas contribuíram, significativamente, na comissão de palestrantes e participantes, Carlos, muito obrigado pela sua participação no podcast da mineração e contem comigo aí nos próximos eventos. Muito obrigado pelo convite. É isso aí, pessoal. Décimo Fórum de Mineração da UFPE, podcast da mineração, até a próxima. Essa foi a cobertura do Décimo Fórum de Mineração da UFPE. O podcast da mineração participou com uma palestra. Confira ela completa no canal. Não se esqueça de se inscrever e até a próxima.